Quanta dor eu sinto agora O distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram O distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra passar essa grande saudade Se na vida tão louco te amei Como o pocho Como o pocho de felicidade Vou ligar com as nuvens e o vento Pra longe o peito levou Nossa jura não foram cumpridas O destino nos separou Nossa jura não foram cumpridas O destino nos separou E dos trinta aos terça eu sinto E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe Amanhã partirei Uhul!